Calor da Paixão Quando eu corria atrás você nem se importava Agora você vem dizendo que me amava Perdeu Amor profundo foi o meu Você não deu valor e agora perdeu Todos já sabem que o seu amor sou eu O que que você vai fazer pra eu voltar? Amor profundo foi o meu Você não deu valor e agora perdeu Todos já sabem que o seu amor sou eu O que que você vai fazer pra eu voltar? Alô, Nino C10, o Moral de Alagoas O cara é moral Tamo junto! Alguém que casa É, quando eu tive valor você não tava nem aí Agora vim chorando querendo voltar pra mim Mas agora já tô em outra É, quando eu corria atrás você nem se importava Agora você vem dizendo que me amava Perdeu Amor profundo foi o meu Você não deu valor e agora perdeu Todos já sabem que o seu amor sou eu O que que você vai fazer pra eu voltar? Amor profundo foi o meu Você não deu valor e agora perdeu Todos já sabem que o seu amor sou eu O que que você vai fazer pra eu voltar? Amor profundo foi o meu Amor profundo foi o meu Você não deu valor e agora perdeu Todos já sabem que o seu amor sou eu O que que você vai fazer pra eu voltar? Amor profundo foi o meu Você não deu valor e agora perdeu Todos já sabem que o seu amor sou eu O que que você vai fazer pra eu voltar? Voltar 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 Calor da paixão Calor da paixão Ao vivo em casa Me dó demais ficar aqui fingindo que eu não sei Estação da rocha.com Que todo o tempo que passamos juntos só eu te amei Eu sei que você vai rir Vai falar que não O amor é assim Ou a contramão Você vai passar Então fique assim Eu fico vendo aos poucos se afastar de mim Porque você é aqui Sentimento passou Não está aqui Porque acabou Amor O mundo vai cobrar Você vai devolver Todo o tempo que eu perdi esperando você Me dó Me dó demais ficar aqui fingindo que eu não sei Que todo o tempo que passamos juntos só eu te amei Eu sei que você vai rir Eu sei que você vai rir Vai falar que não Porque você é aqui Porque você é aqui Porque você é aqui Sentimento passou Acordado Você quis Sentimento passou Sentimento passou Não está aqui Porque acabou Porque acabou O mundo vai cobrar Você vai devolver Todo o tempo que eu perdi esperando você Beijo pra minha produtora DX Agência Digital Não precisava ir tão longe Beijar outra mulher na minha frente Eu sei que terminou Mas pro meu coração não acabou Ai, desiste amor Eu te imploro Tenha dó de mim É que eu ainda não te esqueci Faz um favor Não faz isso que ainda eu tô carente Quis de eu ver você com outra pessoa Vê sua boca beijando outra boca Dá um ciúme da porra Ai, ai, ai Ai, eu bebo toda É que se eu ver você com outra pessoa Vê sua boca beijando outra boca Dá um ciúme da porra Dá um ciúme da porra Ai, 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 ai Ai, eu bebo toda Eu vou bebendo uma casa boa Não precisava ir tão longe Não precisava ir tão longe Beijar outra mulher na minha frente Eu sei que terminou Eu sei que terminou Mas pro meu coração não acabou Ainda existe amor Eu te imploro Tenha dó de mim É que eu ainda não te esqueci Faz um favor Não faz isso que ainda eu tô carente É que se eu ver você com outra pessoa Vê sua boca beijando outra boca Dá um ciúme da porra Ai, ai, ai Ai, eu bebo toda É que se eu ver você com outra pessoa Vê sua boca beijando outra boca Dá um ciúme da porra Ai, ai, ai Ai, eu bebo toda Eu vou bebendo uma casa boa Vem com a calor da paixão, vem Atualizei de novo Ao fim da casa Calor da paixão Se ficar dançando assim, desse jeito Vou achar que a música é boa Com você tudo fica perfeito E se sorrisou mais lindo do mundo De que a vida é tão maravilhosa Mesmo ela não sente isso tudo E que tal outro lutar Pra sua casa ou pra minha vida Você escolhe Tristeza vai se matar Com uma dose de alegria Com você completou do meu dia Vê se é a minha semana Vê se é a minha semana Meu fim de semana e o meu feriado Meu remédio controlado O meu disco arranhado Naquela parte que diz eu te amo Te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Alô, programa Hora do Café e Massa FM Coloca calor da paixão aí, viu? Tamo junto E que tal outro lutar Pra sua casa ou pra minha vida Você escolhe Tristeza vai se matar Com uma dose de alegria Com você completou do meu dia Vê se é a minha semana Meu fim de semana e o meu feriado Meu remédio controlado O meu disco arranhado Naquela parte que diz eu te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Vê se é a minha semana Meu fim de semana e o meu feriado Meu remédio controlado O meu disco arranhado Naquela parte que diz eu te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Vê se é a minha semana Meu fim de semana e o meu feriado Meu remédio controlado O meu disco arranhado Naquela parte que diz eu te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Tá querendo enganar quem? Esse seu teatro não tá dando certo Se você me esqueceu porque tá sempre perto Me diz, fala que eu quero ouvir E quem vê postagem não vê sentimento Ninguém sabe o que passa por dentro do seu coração Ninguém sabe não Só eu sei que você me liga de madrugada Chorando com a vozinha cansada Dizendo que tá com saudade da gente Só eu sei que você se agarrar no travesseiro Que tá sentindo falta do meu beijo Que esse seu sorriso é de aparência Quem vive de orgulho morre de carência Quem vive de orgulho morre de carência Calor da paixão E quem vê postagem não vê sentimento Ninguém sabe o que passa por dentro do seu coração Ninguém sabe não Só eu sei que você me liga de madrugada Chorando com a vozinha cansada Dizendo que tá com saudade da gente Só eu sei que você me liga de madrugada Só eu sei que você se agarrar no travesseiro É bem melhor falar a verdade E depois se agarrar no travesseiro E depois se agarrar no travesseiro Estão espalhando por aí Não sei que você se agarrar no travesseiro Mas quero ouvir de você Não precisa falar Tô vendo sua cara de preocupado Tá com medo Eu te conheço bem Você tá com ela Você tá com ela Ainda gosta dela Voltou a falar com ela Não fez nada do que prometeu Faz assim Em primeiro lugar você some Em segundo lugar vira homem Você é o terceiro que me perdeu Faz assim Em primeiro lugar você some Em segundo lugar vira homem Você é o terceiro que me perdeu Me perdeu Calor da paixão O calor do forro Não precisa falar Tô vendo sua cara de preocupado Tá com medo Eu te conheço bem Você tá com ela, ainda gosta dela Voltou a falar com ela, não fez nada do que prometeu Faz assim, em primeiro lugar você some Em segundo lugar vira homem Você é o terceiro que me perdeu Faz assim, em primeiro lugar você some Em segundo lugar vira homem Você é o terceiro que me perdeu Faz assim, em primeiro lugar você some Segundo lugar, você é o terceiro que me perdeu Você tá com ela, ainda gosta dela Voltou a falar com ela, não fez nada do que prometeu Me perdeu Calor da Paixão Ligue com o prate, banda Calor da Paixão 8 2 9 9 17 20 16 Alô meu empresário Denis Xavier, o design dos artistas Cansei de sofrer e na minha vida eu não te quero mais Eu te dei várias chances de me amar, você não foi capaz Agora diz que se arrependeu e quer voltar pra mim Desculpa meu amor, já tô em outra, não tô mais afim Sai fora, vai embora, eu não te quero mais Na minha vida eu não te quero mais Sai fora, vai embora, eu não te quero mais Na minha vida eu não te quero mais Cansei de sofrer e na minha vida eu não te quero mais Eu te dei várias chances de me amar, você não foi capaz Agora diz que se arrependeu e quer voltar pra mim Desculpa meu amor, já tô em outra, não tô mais afim Sai fora, vai embora, eu não te quero mais Sai fora, vai embora, eu não te quero mais Na minha vida eu não te quero mais Sai fora, vai embora, eu não te quero mais Na minha vida eu não te quero mais TG Divulgações, RV Divulgações, estamos juntos Amor, o que é isso aqui na sua cama? E uma lingerie vermelha e fala que isso não é teu E que a culpada não sou eu Você ligou querendo conversar, pedindo pra desabafar Mas eu não te escutei Agora olha o que cê fez Você tá me traindo disso, já tenho certeza Eu vi você beijando outra garota numa mesa Agora eu cheguei e vi Essa lingerie aqui Cê não agiu com coração Agora vem pedir perdão Mas eu não te escutei E olha o que cê fez E olha o que cê fez Calor da paixão Mas amor, o que é isso aqui na sua cama? E uma lingerie vermelha e fala que isso não é teu E que a culpada não sou eu Você ligou querendo conversar Você ligou querendo conversar Pedindo pra desabafar Mas eu não te escutei Agora olha o que cê fez Você tá me traindo disso, já tenho certeza Eu vi você beijando outra garota numa mesa Agora eu cheguei e vi Essa lingerie aqui Você não agiu com coração Agora vem pedir perdão Mas eu não te escutei E olha o que cê fez Olha o que cê fez Se tiver cachaça Pode me chamar que eu bebo, menino Calor da paixão A mulher que bebia todo dia Hoje para de beber Ainda só me traz o sofrão de morango Que eu não quero me perder Mas pelo jeito eu tô azarada Pensando no lugar errado Que hoje escolhi Com mais de trinta bares na cidade Eu me tive que vir logo aqui Como é que não bebe, como é que não chora Se ele me aparece acompanhado e agora Eu não consigo esconder A dor que eu tô passando E a sombra da cachaça Nesse suco de morango Como é que não bebe, como é que não chora Se ele me aparece acompanhado e agora Avisa essa moça que ela corre perigo Não entenda nesse bar E o resto deixar comigo A lojura de divulgações E também ao que tal relações Dois juízes Isso é calor da paixão Ao viver o coração Mas pelo jeito eu tô azarada Pensando no lugar errado Que hoje escolhi Com mais de trinta bares na cidade Ele tinha que vir logo aqui Como é que não bebe, como é que não bebe, como é que não chora Se ele me aparece acompanhado e agora Eu não consigo esconder A dor que eu tô passando E a sombra da cachaça Nesse suco de morango Como é que não bebe, como é que não chora Se ele me aparece acompanhado e agora Avisa essa moça que ela corre perigo Coitinha nesse copo E o resto deixa comigo Calor da paixão Calor da paixão E não ginei no chão Calor da paixão Não desejo que você me chame de rainha Que a boca que você beijar depois da minha Eu desejo que não te perprase Eu espero que você encontre nós Mas que no amor você não tenha sorte E se fizer amor com outro é mesmo assim Que faça amor com ela Mas pensando em mim Pode falar que praga, desamor não pega Cuidado pra seu coração não vacilar Mas fica e reza Pra quando der saudade a praga não pega Pode falar que praga, desamor não pega Mas sei que qualquer hora vai se descuidar Nem fica, nem reza Vai impedir você de vir me procurar Eu espero que você encontre nós Eu espero que você encontre nós Mas que no amor você não tenha sorte E se fizer amor com outra é mesmo assim Que faça amor com ela, mas pensando em mim Pode falar que pega, diz amor, não pega Cuidado pra seu coração vacilar Faz ficar e rezar Pra quando der saudade a praga não pega Pode falar que pega, diz amor, não pega Mas sei que qualquer hora vai se descuidar Faz ficar e rezar Vai impedir você de vir me procurar Pode falar que pega, diz amor, não pega Cuidado pra seu coração vacilar Faz ficar e rezar Pra quando der saudade a praga não pega Pode falar que pega, diz amor, não pega Mas sei que qualquer hora vai se descuidar Nem liga, nem reza Vai impedir você de vir me procurar Calor da paixão Calor da paixão Se for pra morrer de amor Eu prefiro tomar cuidado A pré divulgação em general você tem Explode essa Isso é calor da paixão, bebê Que não tem a minha vida Você foi pedindo e implorar pra sofrer Eu sabia você não me alavar Tava escrito na sua cara Sai daqui Sai daqui Por favor não toque em mim Você me iludiu, me traiu, sem razão Subiu com a nossa relação Agora falo em arrependimento e me pedi perdão Vai pra PQP Vai PNC É tudo que eu desejo a você Faz um favorzinho de me esquecer Vai pra PQP Vai PNC É tudo que eu desejo a você Faz um favorzinho de me esquecer É óbvio pra você Atualize de novo Ao vivo em casa Calor da paixão E não me esquecer Sai daqui Por favor não toque em mim Você me iludiu, me traiu, sem razão Subiu com a nossa relação Agora falo em arrependimento e me pedi perdão Vai pra PQP Vai PNC É tudo que eu desejo a você Faz um favorzinho de me esquecer Vai pra PQP Vai PNC É tudo que eu desejo a você Faz um favorzinho de me esquecer Vai pra PQP Vai PNC Vai PNC É tudo que eu desejo a você Faz um favorzinho de me esquecer Vai PNC É tudo que eu desejo a você Faz um favorzinho de me esquecer É tudo que eu desejo a você Faz um favorzinho de me esquecer Vai PNC Cachaça Porque o nome do novo sucesso é Calor da paixão Parece que você não tá beijando como queria beijar Não tá aproveitando como achou que ia aproveitar Porque tá me pedindo pra voltar Cadê suas amizades? Cadê suas amizades? Seus esqueminhas Que você falava e falava que tinha É isso que cê chama de voltar por cima Cê deu Foi volta por baixo, amor Cadê a melhor que eu que você arrumou? Cadê a melhor que eu que você arrumou? Rodou na chã Cê deu Fui voltar por baixo, amor Cadê a melhor que eu que você arrumou? Cadê a melhor que eu que você arrumou? Rodou, nasceu, voltou Vem de Xavier, cadê a melhor que eu que você arrumou, bebê? Eu só tenho pena, viu? Parece que você não tá beijando como queria beijar Não tá aproveitando como achou que ia aproveitar Porque tá me pedindo pra voltar Cadê suas amizades, os seus esqueminhas Que você falava e falava que tinha É isso que cê chama de voltar por cima Cedeu, fui voltar por baixo, amor Cadê a melhor que eu que você arrumou? Cadê a melhor que eu que você arrumou? Rodou, nasceu Cedeu, fui voltar por baixo, amor Cadê a melhor que eu que você arrumou? Cadê a melhor que eu que você arrumou? Rodou, nasceu Cedeu, foi voltar por baixo, amor Cadê a melhor que eu que você arrumou? Cadê a melhor que eu que você arrumou? Rodou, nasceu Cedeu, foi voltar por baixo, amor Cadê a melhor que eu que você arrumou? Cadê a melhor que eu que você arrumou? Rodou, nasceu Voltou Tô ligando pra ti Pra saber como é que você tá aí Estou precisando te falar o que aconteceu É coisa entre você e eu Tudo bem, se você não quiser ouvir Tudo bem, se você não quiser saber de mim Depois de tudo que eu vou te falar Até a amizade pode acabar É que da boca pra fora eu te odeio tanto E do coração pra dentro eu te amo tanto Não sei se amor ou se é rancor Sinto algo diferente em teu calor É que da boca pra fora eu te odeio tanto E do coração pra dentro eu te amo tanto Não sei se amor ou se é rancor Sinto algo diferente em teu calor Tudo bem, se você não quiser ouvir Tudo bem, se você não quiser saber de mim Depois de tudo bem, se você não quiser saber de mim Depois de tudo que eu vou te falar Até a amizade pode acabar É que da boca pra fora eu te odeio tanto E do coração pra dentro eu te amo tanto Não sei se amor ou se é rancor Sinto algo diferente em teu calor É que da boca pra fora eu te odeio tanto E do coração pra dentro eu te amo tanto Não sei se amor ou se é rancor Sinto algo diferente em teu calor É que da boca pra fora eu te odeio tanto É que da boca pra fora eu te odeio tanto E do coração pra dentro eu te amo tanto É que da boca pra fora eu te odeio tanto E do coração pra dentro eu te amo tanto Não sei se amor ou se é rancor Sinto algo diferente em teu calor Aí vem aquele FDP do teu ex Com aqueles ciúmes bestas Aí você olha bem no olho dele E diz assim Termini Saib Como assim Seja trash o som de mim Seja com que você que te odeio tal Sempre está com eu te amigável Não sei se te amigável Eu não vejo nada Ninguém quer te espota Você não mandou na minha boca Vocês não mandaram na minha boca E quando a gente namorava Eu era sua E esse título de ex não serve pra porra nenhuma Não sou ex de ninguém, depois que acabo o namoro Lá vou tá novo, lá vou tá novo Não sou ex de ninguém, depois que acabo o namoro Lá vou tá novo, lá vou tá novo Querendo ou não querendo, você vai ter que ir no show Calo da paixão Calo da paixão Alô papinha, divulgações do Piauí e Jato MP3, tamo junto! Alto ar, que moral você tem de cobrar Com quem ficou, quem deixou de ficar Como assim, seja táxi ou de mim Sem te incomodar, tanto eu não tô nem aí Eu não devo nada a ninguém que se exploda Você não mandar na minha boca, você não mandar na minha boca E quando a gente namorava, eu era sua E esse título de ex não serve pra porra nenhuma Não sou ex de ninguém, depois que acabo o namoro Lá vou tá novo, lá vou tá novo Não sou ex de ninguém, depois que acabo o namoro Lá vou tá novo, lá vou tá novo Querendo ou não querendo, você vai ter que ir no show Querendo ou não querendo, você vai ter que ir no show Calor da paixão Se for pra eu falar, se for pra eu falar de amor Eu vou pensar em você, em nós Em cada lugar, em cada momento nosso Do teu sorriso, teu olhar, quem me fez tão bem Eu sei que não se esquece fácil, não há memória que apague O amor verdadeiro, nossa história, nosso jeito de cuidar de nós Eu acredito sim, que o amor ainda pode resistir Sei que fui embora e eu fiquei aqui Mas quer saber, vou te esperar Ainda existe amor Eu vou levar, levar cada gesto seu E te guardar, juntos seremos só você e eu Não vai me esquecer Lembra do que prometeu Você vai me amar, juntos seremos só você e eu Eu sei que não se esquece fácil, não há memória que apague O amor verdadeiro, nossa história, nosso jeito de cuidar de nós Eu acredito sim, que o amor ainda pode resistir Sei que foi embora e eu fiquei aqui Mas quer saber, vou te esperar E nada vai mudar Mesmo que o mundo tenha que enfrentar Distância nenhuma vai nos separar Com você posso ser quem eu sou Ainda existe amor Ainda existe amor Ainda existe amor Eu acredito sim, que o amor ainda pode resistir Sei que foi embora Sei que foi embora e eu fiquei aqui Mas quer saber, vou te esperar E nada vai mudar Mesmo que o mundo tenha que enfrentar Distância nenhuma vai nos separar Com você posso ser quem eu sou Ainda existe amor Que o amor ainda pode resistir Sei que foi embora e eu fiquei aqui Mas quer saber, vou te esperar Ainda existe amor Calor da paixão Ao vivo em casa Calor da paixão Em nome de Denis, Xavier Mais uma chance te dei Me decepcionei Você jogou fora outra vez Se encontrando com outra Como eu fui boba De cair na conversa e você de novo Aí feito cachorro atrás de cadela Tá me traindo com ela O que você viu nela? O que ela tem que eu não tenho O que ela faz quando faço Me responde idiota Quando você vai largar de ser otário O que ela tem que eu não tenho Fala na minha cara Safadeza de homem Procura lá fora o que já tem em casa O que ela tem que eu não tenho O que ela faz quando faço Me responde idiota Quando você vai largar de ser otário O que ela tem que eu não tenho O que eu não faço na cama Todo homem é igual Só vai dar valor Quando perda de casa Pelas é droguinha que não vale nada Alô, Pati Lima, divulgações E Ronaldo CDs Tamo juntos Isso é calor da paixão Ai, vivo em casa Se encontrando com outra Como eu fui boba De cair na conversa e você de novo Aí feito cachorro atrás de cadela Tá me traindo com ela O que você viu nela O que ela tem que eu não tenho O que ela faz quando faço Me responde idiota Quando você vai largar de ser otário O que ela tem que eu não tenho Fala na minha cara Safadeza de homem Procura lá fora o que já tem em casa O que ela tem que eu não tenho O que ela faz quando faço Me responde idiota Quando você vai largar de ser otário O que ela tem que eu não tenho O que eu não faço na cama Todo homem é igual Só vai dar valor Quando perda de casa Pelas é droguinha que não vale nada Calor da paixão O calor do forró Será que deu tempo da gente esquecer E eu ainda insisto em lembrar de você Será que também pensei em mim Ou só eu que fiquei assim Não sei se consigo te olhar Se querer te tocar E de novo te amar Não garanto me controlar Se te vejo abraçado com outra cela Pra que que fui dizer pro mundo Que o meu amor já nasceu Se meu coração vagabundo Se esquece de tudo Mas não te esqueceu Quer saber Quer saber Ainda é todo jeito que você deixou Aquele mesmo fogo Aquele mesmo amor Não sei porque fui tentar te esquecer Sem saber Quer saber Ainda não troquei aquele travesseiro Mesmo abandonado Mesmo abandonado Ainda tem teu cheiro Quer saber Eu não me acostumei sem você O calor do forró Será que deu tempo da gente esquecer E eu ainda insisto em lembrar de você Será que também pensei em mim Ou só eu que fiquei assim Não sei se consigo te olhar Se querer te tocar E de novo te amar Não garanto me controlar Se te vejo abraçado com outra cela Pra que que fui dizer pro mundo Que o meu amor hoje não é mais cedo Se meu coração vagabundo Se esquece de tudo Mas não te esqueceu Quer saber Ainda é todo jeito que você deixou Aquele mesmo fogo Aquele mesmo amor Não sei porque fui tentar te esquecer Sem saber Quer saber Ainda não troquei aquele travesseiro Mesmo abandonado Ainda tem teu cheiro Quer saber Eu não me acostumei Quer saber Ainda é todo jeito que você deixou Aquele mesmo fogo Aquele mesmo amor Não sei porque fui tentar te esquecer Sem saber Sem saber Quer saber Ainda não troquei aquele travesseiro Mesmo abandonado Ainda tem teu cheiro Quer saber Eu não me acostumei Sem você Alô, 9FM e Rádio Play Music Toca o calor da paixão aí, viu? Eu garanto que aqui estou Se embora Alô, no caso Essa droga de amor Machuca demais As lembranças de nós dois Da mentir não sai Se eu te ligo Nem atende minha ligação Eu vou ter que resolver essa situação Lembro das dados que marcaram a gente demais E você tão insensível Diz que tanto faz O que você fez comigo Como foi capaz Madoou o coração Que te ama demais Quer me fazer de besta? Vai não, meu bem Carre da minha cara Vai não Quando eu te dei outra chance O que você fez Só me enrola Quer me fazer de besta? Vai não, meu bem Carre da minha cara Vai não Quando eu te dei outra chance O que você fez Só me enrola Calor da paixão Essa droga de amor Machuca demais As lembranças de nós dois Da mentir não sai Se eu te ligo Nem atende minha ligação Eu vou ter que resolver essa situação Lembro das dados que marcaram a gente demais E você tão insensível E você tão insensível Diz que tanto faz O que você fez comigo Como foi capaz Madoou o coração Que te ama demais Quer me fazer de besta? Vai não, meu bem Carre da minha cara Vai não Quando eu te dei outra chance O que você fez Só me enrolou Quer me fazer de besta? Vai não, meu bem Carre da minha cara Vai não Quando eu te dei outra chance O que você fez Só me enrolou Quer me fazer de besta? Vai não, meu bem Pra rir da minha cara Vai não Quando eu te dei outra chance O que você fez Só me enrolou Calor da paixão Essa é nossa Pode avisar que Calor da paixão lançou mais uma e acertou de novo Alô, Simon e Juan Nossos compositores estourados Estamos juntos Bebê Fez merda Se empolgou com aquela galera Me ligou Querendo terminar O que eu vou fazer Só resta aceitar Mas não vou chorar por ninguém Não há pedo de ligação também O seu número do meu celular Já não tá mais, meu bem Gostar até gostava Mas antes de amar você eu já me amava Antes de amar você eu já me amava E me amou demais Não, não vou sofrer Pra me te gostar até gostava Mas antes de amar você eu já me amava Antes de amar você eu já me amava E me amou demais Não, não vou sofrer Pra me te gostar até gostava Mas não vou chorar por mim, não acredito ligação também O seu número do meu celular já não tá mais, meu bem Gostar até gostava, mas antes de amar você eu já me amava Antes de amar você eu já me amava e me amo demais Não, não vou sofrer pra me te gostar até gostava Mas antes de amar você eu já me amava Antes de amar você eu já me amava e me amo demais Não, não vou sofrer pra me te gostar até gostava Alô, Jamison Souza, nosso radialista escorata aí, viu? Tamo junto! Calor da Paixão Onde você tava nessa hora? De ninguém não atendeu Tava te esperando aqui fora E só agora apareceu Suas balas já estão lá fora A casa em mim e o carro é seu Esse é o fim da nossa história Meu coração não é mais seu Sai da minha casa Sai da minha vida Vai ficar com sua rapariga Vai ficar com sua rapariga Vai ficar com sua rapariga Alô, Carlos, divulgações e divulgações História Mas resta aí, meus amores Que isso é calor da paixão É o fim da casa Onde você tava nessa hora? Te liguei e não atendeu Tava te esperando aqui fora E só agora apareceu Suas balas já estão lá fora Suas balas já estão lá fora A casa em mim e o carro é seu Esse é o fim da nossa história Meu coração não é mais seu Sai da minha casa Sai da minha vida Vai ficar com sua rapariga 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 Vá ficar com sua rapariga Calor da Paixão Eu já sei de tudo o que está acontecendo Prepara a tua cara, minha mão já tá fervendo Eu vi as mensagens que mandou pro meu namorado Você quem é safado e mexe com homem casado Agora aguente as consequências, vai pagar pelo que fez Não sou de mandar recado, já vim logo de uma vez Abre a porta, tô em frente à tua casa Especialmente só pra dar na sua cara Bandida, bandida Se mexer com meu homem, acabo com a sua vida Bandida, bandida Se mexer com meu homem, acabo com a sua vida Bandida, bandida Se mexer com meu homem, acabo com a sua vida Bandida, bandida Se mexer com meu homem, acabo com a sua vida A hora da paixão É pra tocar no paletão A hora de erro, abrigo e pantera, divulgações, tamo juntos Eu já sei de tudo o que está acontecendo Prepara a tua cara, minha mão já tá fervendo Eu vi as mensagens que mandou pro meu namorado Você quem é safado e mexe com o homem casado Agora aguente as consequências, vai pagar pelo que fez Não sou de mandar recado, já vim logo de uma vez Abre a porta, tô em frente a tua casa Especialmente só pra dar na sua cara Bandida, bandida Se mexer com meu homem, acabo com a sua vida Bandida, bandida Se mexer com meu homem, acabo com a sua vida Bandida, bandida Se mexer com meu homem, acabo com a sua vida Bandida, bandida Se mexer com meu homem, acabo com a sua vida